Mãe Tê Posso bananinha Usando aqui um roupinho de crochê Sapato combinando com a bermuda, né Mãe Tê? Oi Mãe Tê Mãe Tê amanhã completa 15 dias 15 dias após seu nascimento Foi a mãe da Mãe Tê que fez pra ela Uma blusa de crochê Olha que linda É, mãe fez Sapato também Mamãe fez A naninha Mamãe fez Olha que linda Tá de roupinha amarela de crochê Olha que linda Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto